Bom dia, a força do Senhor, ela age dentro do nosso ser quando nós nos sentimos mais fracos, quando o cansaço bate em nós, a voz do Espírito Santo brada, declarando que nós somos muito mais do que vencedores com o Senhor. Às vezes a nossa consciência não sabe que caminho tomar em meio às lutas e aflições, mas quando nós estamos na presença de Deus, o Espírito Santo guia os nossos passos espirituais e também os passos do nosso corpo e Ele nos direciona exatamente aonde Deus quer. Esta é uma manhã onde o Senhor te leva a águas tranquilas, aonde o Senhor direciona o teu caminho, aonde o Senhor fortalece você, adestra as tuas mãos para peleja e te dá paz. O Senhor diz, muitas são as aflições do justo, mas eu, o livro de todas. De repente você pode até pensar em parar, mas Deus quer que você entenda que parar não é a solução. Andar, andar e andar é o melhor caminho para que você possa viver o que Deus tem para você. Se você parar agora, quem vai receber o troféu no final da chegada? Deus não prometeu para você que seria fácil, mas Ele disse que estaria conosco. Imagine Jesus no jardim do Getsemane, chorando lágrimas de sangue, suando o sangue e dizendo, Pai, eu estou com medo. Se for possível, afasta de mim este cálice. Todavia seja feita a tua vontade. O próprio Jesus estava temendo ao que estava por vir. Ele estava vivendo uma aflição tão grande sozinho, porque os discípulos estavam dormindo. Mas o Espírito Santo estava com ele. Quando ele achou que estava só, o Senhor Deus, Pai, cuidava dele. E o Espírito Santo intercedia por ele. Você também não está sozinho. Por mais que você esteja passando um momento tão difícil, tenha certeza. Deus é com você. Ele não te abandonou. Ele não vai te abandonar. Ele está cuidando dos seus filhos em todo o tempo. Ele tem contemplado a sua vida. Ele sabe exatamente o que você precisa. E ele manda te dizer que vai surpreender você. O Senhor diz que ele tem visto as orações feitas nos lugares mais improváveis possíveis. Aonde ninguém te vê quando a lágrima escorre do teu rosto. Porque as dores são tantas. E se você contasse para alguém, ninguém entenderia. Mas o Senhor manda te dizer que ele entende. Ele tem visto todas as lágrimas. Ele tem contemplado todas as tuas aflições. Ele sabe cada pensamento que tem fluido na tua mente. Ele conhece todas as aflições do teu coração e ele te diz. Não desanima. Confia em mim. Espera mais um pouco. Vai dar tudo certo. Eu não te deixei. Eu estou segurando na tua mão. Por mais que pareça que você está sozinho, não baixe a cabeça. Levanta-te. A minha glória vem sobre ti. Estou eu preparando algo grandioso para você. Amanhã será um novo dia. E o teu choro pode até durar essa noite. Mas amanhã você vai ser surpreendido. Eu estou dando hoje a martelada que precisa naquela causa, na justiça. Vou eu te favorecer esta semana. E você glorificará o meu nome. A porta de emprego que você precisa, mesmo com a pandemia. Esta semana vou te honrar. As vendas que você precisa. Esta semana vou enviar. A providência, o milagre que tu tens colocado nas minhas mãos. Esta semana eu vou te dar. Esta é a semana que os meus filhos contarão milagres. Eu estou derrubando barreiras. Derrubando muralhas. Abrindo caminhos. Abrindo o mar. Fazendo alguns de vocês andar por cima das águas. Esta é a semana da reviravolta. Do meu poder sobre a terra para favorecer aqueles que me amam. É uma semana de milagre. É uma semana de vitória. Você viverá uma nova história. Você contará os seus próprios testemunhos. Você saberá que eu te escolhi para viver um novo, um novo, um novo. Do meu coração para você. Levanta-te. Fortalece-te. Alimenta-te. Bebe água. Fica forte. Você ainda vai caminhar muito na terra. Eu te digo que, envergonhados e cobertos de vexame, estão sendo todos aqueles que se levantaram contra ti. Eu, Senhor, estou te fortalecendo para você caminhar muitos anos na terra. E os teus inimigos contemplarão você de pé. Mas eles não permanecerão aonde estão. Porque eu, Senhor, envio um vento contrário sobre os teus adversários. E eu os lanço por terra. Te digo, não temas. Eu sou contigo. Eu te aperfeiçoo. Eu te ajudo. Eu te sustento com a minha destra fiel. E é chegado o tempo da dupla honra sobre a sua vida. Se você crer, levanta a sua mão e diz, eu tomo posse. Eu recebo em nome de Jesus. Hoje é terça-feira, 18 de janeiro de 2022. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Livro de 1 João. Capítulo 4, versículo 19, diz assim. Aliás, vamos ler do versículo 18. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento. Que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. É muito difícil a gente amar as pessoas do nosso lado que nos fazem mal. Que nos aborrecem. É muito difícil a gente ter que lidar com pessoas falsas. Doentias, porque tem pessoas que são doentias. Elas odeiam você. Elas te fazem o mal, mas elas continuam dando um tapinha nas suas costas. Falam mal de você pelas costas e continuam dizendo na frente. Eu te amo. Mas o Senhor diz uma coisa pra nós. É em meio de muitas tribulações. É em meio de tanta falsidade. Que Deus separa um povo para a glória do seu nome. O Senhor nos aperfeiçoa na fornalha da aflição. Para que Ele possa colocar o seu selo em nós. E manifestar a nós a identidade do Senhor. Sabe? Onde nós lemos aqui diz que o Senhor deseja que nós sejamos um com Ele. Em todos os seus propósitos. E à medida que o Senhor se desloca pela terra para redimir o perdido e libertar os cativos. Nós nos deslocamos com Ele. Sempre que a nossa alma e espírito são rendidos ao Senhor. Como canal aberto de oração no Espírito. Devemos sempre estar ligados a Deus. Sempre estar em oração e intercessão. O Senhor diz. Meu coração se entristece. Quando aqueles que professam ser meus filhos. Negligenciam sua vida de oração intercessora. Tá tão difícil achar intercessor. Tá tão difícil encontrar alguém que ore por nós. Quando a gente precisa. Parece que as pessoas se alegram em contar o nosso mal. As nossas dores. Mas poucos se dispõem a orar pela nossa vida. Sabe? As pessoas menosprezam o espírito da graça. Ao omitir suas responsabilidades em relação aos outros. E pode alguém amar a Deus e ignorar a necessidade do seu irmão? Se a Bíblia diz que... Se alguém diz que ama a Deus e não ama seu irmão é mentiroso. Não encontramos ninguém que estenda a mão. Ninguém que esteja disposto a pagar um preço com você. A orar com você. É muito difícil. Muitos dizem. Estou orando por você. Estou orando nada. Estou dormindo a noite toda. A maioria faz isso. São poucos os que contamos no dedo. Que verdadeiramente tiram tempo. Para orar pela nossa vida. Que verdadeiramente se interessam com a gente. Você sabe? Tem gente que professa amar o Senhor. Mas parece que verdadeiramente é somente uma profissão. Pelo grau de interesse genuíno. Eu vou amar o Senhor por profissão. Eu vou amar a Deus por obrigação. Quem ama a Deus tem que amar o seu irmão. É o que diz a Bíblia. Bispa, eu tenho que amar e conviver? Não. A Bíblia não manda eu conviver. A Bíblia manda eu amar e estender a mão se precisar. Mas nós precisamos amar. Que a nossa compaixão seja medida por um padrão que não seja menor do que o amor de Cristo pela nossa própria alma. Se a justiça de nós, de cada um de nós, não for superior à dos fariseus de modo nenhum, entraremos no reino de Deus. Da mesma maneira que eles não entrarão. Tá vendo como é sério? Precisamos mudar as nossas atitudes. Eu sei que não é difícil perdoar e muito menos amar. Ver alguém na esquina passando necessidade que um dia já zombou de você é difícil. Mas você precisa se colocar no lugar dos outros. Você não vai ser bobo nem besta. Mas você precisa perdoar. Também como eu já falei, não precisa conviver. Mas você tem que amar. Se precisar, você tem que estender a mão. É o que diz a Bíblia. Não é fácil pra mim nem pra você. Mas essa é a identidade que Cristo dá a cada um de nós. A identidade de Jesus é o amor. E se nós quisermos sermos parecidos com Ele, precisamos amar como Jesus amou. Tem até uma música que diz, né? Amar como Jesus amou. Perdoar como Jesus perdoou. Fácil não é pra ninguém. Mas é possível. Vamos exercitar isso. E que Deus, em sua infinita graça, nos abençoe e nos dê condições para aprendermos a perdoar e amar os nossos inimigos. Porque amar os amigos é fácil. Os inimigos é que é difícil. Agora você pode cantar comigo a música até tocar os céus duas vezes. Vamos tocar o céu essa manhã declarando que o Senhor é a nossa força e a nossa salvação. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dEle sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto. Na palavra do dia. O Senhor te abençoe e te abençoe e te abençoe. O que é isso?